Fala galera, aqui é o Balta Canbalta Play, com mais um vídeo de Last Day, nessa temporada que liberou um novo evento que a gente vai curtir aqui, mas se é novo, deixe seu like no seu final, compartilhe o vídeo com um amigo, galerinho, o que que acontece, tá? Como que, ó, aqui liberou um evento novo no laboratório, né, você vai aqui, ó, no passo, né, e vai lá em calendário, e tem lá, ó, fim de semana do laboratório, liberou um evento novo aqui pra gente, beleza? Aqui tem três missõezinhas que a gente tem que fazer, eu não sei se vai completando essa liberando mais, se vai liberando por dia, eu só sei que esse evento vai durar esses três dias lá, dois dias e oito horas, porque ele já começou, tem um tempinho aí, né, então, ó, tem que causar três missões, 1250 de dano, você ganha cinco estrelinhas, né, tem que matar a carniça, né, não sei que zumbi é esse, se ele já tá lá, ou se colocou novo, eu não lembro dos nomes dos zumbis lá, né, você ganha mais cinco estrelinhas, mais que causas que é zumbi, você tem que matar 900 zumbis, ganha 30 estrelinhas, né, essas estrelinhas servem pra gente tá fazendo a compra, cadê, velho? Aqui, ó, recompensa, clica em recompensa e você abre essas caixinhas, beleza? E o que que acontece, galera? Eu já tinha aberto meu laboratório, vamos ver o que que vai acontecer aqui, porque eu já passei o setor A todo, né, setor A1, A2, vamos ver como que vai tá aqui, se vai liberar pra nós, eu não sei onde que esse zumbi tá, se já vai ter reiniciado aqui, Mas ainda deixa seu like, você fará o curto, compartilha com o amigo, e outra coisa, galera, eu já tenho alguns vídeos prontos que vão pro ar, tá, e nesses vídeos prontos não tinha começado esse evento ainda, tá, então vai rolar algumas coisas no canal aí, é, antes desse vídeo aí, só que eu sei lançar depois, tá, porque eu sempre gravo vídeo pro dia seguinte, por quê? Porque domingo eu não gravo, então durante a semana eu sempre tenho que tá com vídeos a mais, pro dia seguinte, pra domingo eu ficar sossegado, tranquilo e de boa, né, e também se, que acontece muito, né, no dia seguinte, acontecer alguma coisa, não fica sem vídeo, né, então vai ter, já tem alguns vídeos prontos aí pra tá saindo antes desse evento, mas a gente vai postar esse evento aí também pra vocês, tá? O que que acontece aqui, ó, galera, é o laboratório, tá, aqui eu já tô pra colocar algo, eu achei que tava cheio, mas tá com a cheia, né, o laboratório é um local que não é pra iniciante, a galera iniciante aí que me vê, que chega no canal, não precisa de vir no laboratório se você é iniciante, tá, se você tiver umas armas boas, aí você vem, tá, no canal já tem dicas aí de como passar o laboratório, e de como passar o laboratório no modo, modo econômico do laboratório, é, com arma forte, né, você consegue vir aqui com, massa de serra e espada também, mas só depois de ter ficado bom no laboratório, né, e aqui também, ó, é bom usar esse aqui, ó, reanimador, tá, eu vou usar um aqui, ó, que eu fico vivo por 4 horas, vocês podem ver que lá em cima eu tô com duas habilidades ativas boas, né, que é, é, esquiva, agilidade, só que um cara faz assim, que o zumbi não me pega, e outro que o tiro não falha, né, porque, porque eu já passei os dois setores aqui, ó, mas eu vou andar por eles aqui pra ver se tem alguma coisa, e o que que pega também, galera, aqui fala, cadê, cadê, cadê o evento, aqui fala que danos causados pelo SCAR aumenta em 50% no laboratório do porto, então até vem com uma SCAR, quem sabe, todo mundo já conhece aí, que a minha SCAR tá com uma modificação muito top, já fiz alguns vídeos mostrando, né, e também, galerinha, ela vai ficar 50% mais forte, maravilha, eu trouxe outras armas aqui, ó, pra gente ver a diferença de uma pra outra, né, então, aqui, ó, aqui eu já passei setores, né, só vou dar uma olhada aqui, ó, porque tem aquele zumbi novo lá pra matar, né, eu não sei não onde que ele zumbi tá, se ele vai tá por aqui, ou não, tanto que tá até desativado, ó, e eu não peguei o negócio desse bichinho, não, pois que ia ficar pra trás, viu, isso ia ficar pra trás, ó, aqui eu já passei tudo, ó, já matei o chefe daqui também, ó, já matei o boss daqui, né, ó, aqui não tem mais nada, ó, aqui, ó, mas tem que me dar dano, né, tem que me dar um dano, né, então eu não sei que boss que é aqui, que bicho que é aquele ali, galera, né, vamos aqui, ó, ó, vamos abrir aqui, esse outro setor aqui também eu já passei, né, ó, já passei aqui, ó, vamos olhar, vamos olhar, ó, aqui não tem zumbi nenhum, né, vamos pra cá, ó, ó, aí eu sou boazinho trabalhando lá embaixo, né, aqui, ó, aqui também não tem, né, aqui, ó, se você sabe qual zumbi que é esse, galera, carniça ali, ó, deixa aí nos comentários, tá, porque depois aí se eu não achar aqui, ó, e achar em outro mais pra frente, eu vou trazer vídeo aí pra vocês matando ele, hein, ó, aqui não tem, tem nada, ó, aqui não tem ele, ó, aqui eu matei o boss, por algum motivo eu não peguei esses, ah, esses itens eu não peguei porque não tava cabendo a minha mochila, ó, então aqui, ó, não tem, então vamos aqui, ó, esse daqui eu não passei, deixa eu ver qual habilidade que eu vou pegar aqui, ó, tem uma habilidade da hora, vamos pegar o passe, né, já que eu tô com duas habilidades boas, eu passei e abri salas, né, depois eu vou ter que voltar nos outros dois setores pra abrir as salas lá que não foram abertas, e vamos aqui, ó, ó, o poder da SCA, galera, a SCA não tá falhando aqui, ó, 17, ó, 17, 37, 17, 17, 37, olha, ficou muito forte, cara, muito forte mesmo, ó, o único que a SCA é uma arma rara, né, a gente quase não tem, porque senão, pô, se fosse um, eles tinham que fazer isso, aumentar o dano, numa M16, numa Glock, aí seria top, ó, a AK também é uma arma rara, né, AK, ó a diferença, ó, 11, 26, a AK também tá forte, ó, e com a habilidade de não falhar tiro, galera, e com a habilidade, aí, não tá cabendo, e com a habilidade de esquivar ali, ó, você fica bom, eu vou apagar isso aqui, ó, apagar, eu vou apagar, eu tô com um monte de item desse daqui, ó, pra não caber o cartão aí, ó, depois eu pego os tem tudo, ó, ó, e galera, aqui é um bom lugar pra conseguir pontos também, tá, Vamos, 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 vamos gastar essas SCA aqui, ó, apesar que o boss daqui, galera, era pra não ter trago uma outra arma, né, o boss daqui eu tinha que ter trago uma outra arma, mas tá de boa, tá de boa, ó, ó, o bichinho ficou doido, o bichinho ficou doido, o bichinho tá doido, o que eu vou fazer? Eu vou voltar aqui, galera, eu vou esvaziar um pouco o meu inventário, que pra matar o boss daqui, a gente vai precisar daquela outra arma que tem a defesa lá, tá, então deixa eu, deixa eu voltar aqui, ó, pra onde, pra cima, já tô voltando aqui embaixo de novo. Então, galerinha, eu voltei aqui, tá, e liberei um espaço ali no meu inventário aqui, ó, pra gente pegar uns itenzinhos aqui, ó, beleza, e essas duas armas aqui, ó, que eu precisava, tá, pra matar o boss. Então, vamos lá, vamos continuar aqui, ó, vamos continuar com a nossa passagem aqui, a SCA aqui tá comendo solta, a SCA aqui tá forte, hein, SCA aqui, ó, tá brinquedo não, galera, ó, e junto com essa habilidade de não falhar a time, a SCA já é bem estável, tá, Ela já falha pouco tiro, o Nito com essa habilidade de não falhar tiro, né, que a gente pegou ali nas habilidades do próprio laboratório, já é top, e tô com essa habilidade, ela ficou 50% mais forte, meu Deus do céu, velho, que cacetada. Deixa eu abrir essa caixinha aqui, ó, ó, ácido e álcool, beleza, vamos aí, vamos aí, vamos aí, ó, essa parte aqui é uma partinha chata, partinha chata. Galera, pra quem não sabe, eu já consegui o máximo de reputação no laboratório, né, aí isso aqui tira dano, ó, então eu já tô com esses trem em mente já aqui, ó, e vocês viram aí que eu não tô recebendo dano no zumbi, porque eu tô com a habilidade de esquiva, assim, ó, que ele faz assim, faz lá, né, ahn, vamos pôr aqui a SCA, Cadê, tem que esperar esse ventilador parar aqui, ó, esse ventilador aqui também é chato, hein, e esse ventilador aqui é complicado, velho, tá bom, deixa eu pegar aqui, deixa eu abrir aqui, deixa eu voltar a entrar, deixa eu voltar a ficar quieto aqui. Enquanto isso, galera, a, a, o level ali, ó, do passo vai subindo, né, como eu falei, galera, tem vídeos anteriores a esse aí pra sair, né, que o meu level vai tá mais baixo, tá, meu level aqui de temporada. Ó, esse aqui é bom tocar a SCA aqui, ó, esse bicho cuspindo aqui, ó, que é um chatice, velho, ó, tem que ter cuidado pra não morrer, ó, que a habilidade esquiva não esquiva do cuspidez ali não, velho, vai deixar esses cuspes saindo aí, ó. Eita, só, eu quero pegar o trem dele aqui, aí tomei dano, vou ter que esperar o gelo aqui, ó, parar, vai gelo, vai gelo, vai gelo, vai gelo, vai gelo, para o outro, para o outro, para o outro, aí, 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 rapaz, aí, tá dope, tá top, ó, tem que ter cuidado que esse bichinho vai cuspir, vai explodir ali, ó, eu preciso de a local aqui pra me fugir da explosão dele, né, opa, opa, opa. E bom, galera, que eu tô com o reanimador ali também, que se eu morrer, ele me volta à vida, deixa eu colocar mais atador aqui, vamos com a M, opa, deixa eu abrir essa caixa, pegou mais um álcool, galera, vamos aqui com a M16, não pode pôr a K aqui, ó, vamos pôr a K aqui, ó, beleza. Tem um boss pôr daqui a pouco, acho que o boss é ali na frente, né, depois dessa porta, acho que é ali, rapaz, acho que é aqui. Ó, eu já, eu já completei ali, galera, a missão de dano, né, deixa eu ver aqui, ó, vou aqui no calendário, evento, aqui, ó, é, a recompensa ali de dar o dano, eu já peguei, né, agora tem a recompensa, já matei 31 zumbis, galera, ali, ó, apareceu ali, ó, de 90. Vamos no boss aqui, ó, bom que eu vejo quantos pontos que ele dá, acho que ele começa agora com a defesa, deixa eu ver se isso aqui, agora é com a defesa, ó, se eu for com a Skull, ó, tira um de vida, é por isso que eu tinha que pegar essa arma aqui, ó, galera, ó, porque quando ele tá defendendo aí, ó, é ela que vai tirar dano, rapaz, é ela aí, ó, 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 o zumbi vendo, tá vendo zumbi? Esse aqui pode ser com a Skull, ó, aí, puxa o outro aqui, ó, tá doido, véi. Bichinho doido, ó, o outro aqui, ó, esse boss aqui no protocolo ativado, galera, é coisa de louco, viu, é coisa de doido. Ah, para de me bater, só, deixa eu encher minha vida aqui, ó, cara, essa Skull tá um monstro, véi, essa Skull tá um monstro, deixa eu pôr aqui, ó, agora eu tenho isso aqui, uma, uma pistolinha, opa. Liberou mais, ó, igual quebrou tudo, galera, agora eu posso ir com a Skull, ó, que vai ser detonado, deixa eu pôr outro Skull aqui, ó, ó, e aí, cuspidou, cuspidou chato, ó, caraca, esse boss aqui, ó, você não é falho pra mim Skull não, rapaz, você não é falho pra mim Skull não, ih, rapaz, eu pulou, 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 ó, o cuspidou tá vindo. Agora, do boss a habilidade não funciona, né, de esquivar, né, véi, opa, mata esse cuspidou chato aí, vamos ver, acho que vai dar uns 250 pontos, acho que o outro deu 250, não foi? 350, porra, eu acho que o outro deu 250, agora não tô lembrado, hein, 350 pontos, galerinha, o bicho aqui tá doido, vamos continuar aqui com a arma forte aqui, ó, pra gente limpar esses três mais rápido, opa, o que que é isso? Calma, 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 opa, ah, não, esse vomitador, esse vomitador, não, esse peidorreiro aqui, ó, é muito chato, ó, tem que ter cuidado com a vida. Beleza, 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 ó, detona aí, detona aí. A habilidade de esquiva ajuda demais, véi, e essa habilidade de não falhar tiro, sua arma pode tá, não tem estabilidade, galera, que a minha tem estabilidade, ela falha pouco, né, mas pode ter estabilidade de baixíssimo falhar muito, mas quando você ativa essa habilidade de tiro e não falhar aqui no laboratório, né, aquela habilidade do laboratório, pô, já fica sensacional, não falha nada, ó, agora vamos puxar M16 aqui, e detona aí no pipoca, opa, caramba, calma, bicho, calma, mostra, calma, 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 beleza, já era, já era, já era, já era, e aqui, galera, a gente conclui, né, não achei o zumbi ali, tá, depois eu vou passar o quarto andar, e a gente vai ver, né, se vai ter esse bichinho ali ou não, né, então a gente vai postar aí em algum dos próximos vídeos. Não se esqueça de clicar primeiro no link da descrição, tem vídeo novo, Feresquim, que saiu lá no meu segundo canal, que todo dia, meio-dia, tem lá, conto com vocês lá, se inscrevam lá, muito obrigado, eu sou o Bolto, te vejo no próximo vídeo. Se você quer ganhar mais de 500 reais por dia, não pule esse vídeo. Esse é o saldo que eu fiz somente essa semana no Kawai, vendo vídeos e convidando amigos, e esse outro saldo, galera, é o que eu ganhei no TikTok, também convidando amigos e vendo vídeos. O Kawai tá com a promoção que, além de você ganhar dinheiro vendo vídeos, você ganha 60 reais pra cada amigo, e o TikTok também, além de te pagar dinheiro pra ver vídeo, ele te tá pagando 80 reais pra cada amigo que você convida. Então clique na descrição, galera, pra você baixar a Kawai, você vai abrir a página do Kawai, você clica em copiar o código, depois clica em baixar a Kawai pra ganhar dinheiro, você cria sua conta, galera, e vai lá e clica na moedinha que vai tá rodando. Lá vai ter uma parte de você colocar o código, coloca o código que tá na descrição do vídeo pra você ser liberado pra ganhar dinheiro. No TikTok é a mesma coisa, você vai clicar na descrição do vídeo, vai entrar na página do TikTok, você vai baixar o TikTok, assim que abrir você cria sua conta. Vai tá a moedinha lá na sua conta, você clica nela e vai tá uma parte de você colocar o código. Coloca o código que tá na descrição do vídeo e você vai ser liberado pra ganhar dinheiro. Depois de baixar cada aplicativo e usar o código de convite na descrição pra cada um, você vai ser liberado pra ganhar dinheiro. Você tem que assistir pelo menos 3 minutos de vídeo pra cada aplicativo e convidar o amigo que você pode tá ganhando dinheiro hoje mesmo e sacando na sua conta bancária e ser muito feliz. Pra mais informações, vai lá no meu canal Dicas do Bolta e vamos ganhar dinheiro.